Fala galera, eu sou o Dre, e bem-vindos mais uma vez. Hoje iremos falar sobre Far Cry New Dawn e o que esperar dele, mas antes da gente começar esse vídeo eu sinto que precisamos esclarecer algumas coisas. Esse jogo é ao mesmo tempo uma continuação de Far Cry 5 e um spin-off da série, ou seja, a premissa dele depende e expõe abertamente o final do seu antecessor. Se você está jogando ou pretende jogar Far Cry 5 num futuro próximo e não quer receber spoilers, acho que é melhor você terminar o jogo primeiro e depois voltar aqui. Mas fica tranquilo, porque nós vamos falar do final de forma geral, sem detalhes da trama nem imagens. Tudo pra que a sua experiência seja a melhor possível. Enfim, aperte seu cinto de segurança e vamos juntos explorar o mundo pós-apocalíptico de Far Cry New Dawn, ou o novo alvorecer em português. Existem algumas certezas na vida, como a morte, um novo Far Cry sempre que possível e o fato de que jamais jogaremos Half-Life 3. Podemos dizer que esse ciclo atual de lançamentos de 2 em 2 anos da série começou em 2012, quando nós fomos presenteados pela Ubisoft com Far Cry 3 e Vaz, um dos vilões mais carismáticos da história dos videogames. No ano seguinte foi a vez de Far Cry Blood Dragon, uma expansão estandalone da série. Em 2014 a história se repete e a Ubisoft lança Far Cry 4, um dos episódios mais impressionantes da série, visualmente falando. Os cenários eram incríveis, na moral. No ano seguinte recebemos Far Cry Primal, outro spin-off, mas agora no período mesolítico. Em 2018 tivemos o quinto episódio da série principal e, mantendo a tradição, foi anunciado recentemente um novo spin-off para 2019. Far Cry New Dawn será um jogo de ação em primeira pessoa que vai se passar 17 anos depois dos eventos de Far Cry 5, quando bombas nucleares foram ativadas dando início ao fim dos tempos. A história vai se passar em Hope County, 11 anos após do inverno nuclear que assolou a Terra, resultando em um mundo pós-apocalíptico, verdejante, florido e cheio de vida. Uma vida estranha, convenhamos. Mas nem tudo são flores para os herdeiros da raça humana, pois um grupo chamado The Highwaymen tomou conta da região. E aí que você entra, um forasteiro que decide derrubar a gangue e restabelecer os assentamentos de Hope County. Aqui vai um detalhe importante. O protagonista não terá qualquer relação com Far Cry 5, é um personagem novo para a série. Porém, de acordo com os desenvolvedores, você vai ter a chance de encontrar alguns personagens do jogo anterior em New Dawn. Além da abordagem colorida e vibrante adotada pelo game, algumas mudanças em termos de gameplay merecem destaque, como o foco no crafting, ou seja, você vai poder transformar e customizar suas armas e veículos usando recursos coletados. Uma coisa interessante é que os inimigos não serão todos iguais. Os Highwaymen terão diferentes rankings, cada um com características próprias, o que vai resultar numa variedade interessante de gameplay. Além disso, a Unisoft parece ter feito um sistema parecido com os mercenários de Assassin's Creed Odyssey, Em Far Cry New Dawn, você vai enfrentar uma categoria de inimigos chamado Enforcers, que são os soldados fortemente armados enviados para te rastrear e te destruir. Ou seja, às vezes você vai ser o caçador, mas também poderá ser a presa, o que pode resultar em momentos únicos e difíceis de tensão. O game vai contar com missões chamadas Expedições, em que o jogador vai poder explorar regiões novas fora dos limites de Hope County, enquanto destrói e conquista bases dos Highwaymen. A ideia é que essa seja uma experiência cooperativa, mas você também vai poder jogar essas missões sozinho se preferir. O sistema Guns For Hire permanece o mesmo, podendo jogar com o apoio de NPCs que você encontrar pelo mundo. A diferença é que o seu cachorro Timber agora pode entrar no carro com você e dar uma volta, ou seja, você não precisa se sentir mal por abandonar o pobre bichinho toda vez que entrar em um veículo. Mas aí você deve estar se perguntando, quem será o vilão do game? Afinal, o que seria Far Cry sem seus vilões, não é mesmo? Bem, neste caso não teremos uma, mas sim duas vilãs, que é a Mickey e a Lowe, duas irmãs gêmeas sanguinárias líderes do grupo de Highwaymen. A filosofia das gêmeas gira em torno da ideia de pegar o que é dos outros pra si, o que faz sentido considerando que a sua gangue é composta por um grupo de Scavengers, ou sucateiros. De acordo com uma reportagem no GameSpot, a história de como elas conquistaram o poder e se tornaram líderes dos Highwaymen é bastante sinistra, mas não vamos comentar aqui porque alguns podem considerar spoilers, embora não temos como saber a importância dessa informação na história do game por enquanto. De acordo com a Ubisoft, em reportagem produzida pela GameSpot, um tema corrente no jogo será a ideia de tomar conta dos seus companheiros. Os sobreviventes, grupo do qual você faz parte, e os Highwaymen são diferentes entre si, mas ambos representam jovens sociedades, cada uma da sua maneira. A ideia é que os personagens sejam representados de acordo com a sua experiência no mundo pós-apocalíptico, como fruto dos seus traumas como sobreviventes em um cenário hostil. O lançamento está previsto para o dia 15 de fevereiro de 2019, para PC, PS4 e Xbox One. E você, está empolgado para o Far Cry New Dawn? Ó, aliás, qual que é o seu Far Cry preferido e por quê? Comenta aí para a gente trocar ideia. É isso aí galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa seu like. Vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho